Para falar da nossa cidade. Isso, de Joinville, a maior cidade do estado de Santa Catarina. Cidade das flores, dos príncipes, das bicicletas, da dança. Joinville já recebeu vários títulos nesses mais de 60 e 60 anos. Mas a meta para as próximas duas décadas é também ser reconhecida nacionalmente como a cidade mais tecnológica. É, e a busca por esse novo título já começou. Nós preparamos então uma reportagem especial que mostra o quanto já avançamos e as ideias inovadoras que estão contribuindo com o crescimento da economia da maior cidade do estado. Um software de análise avançada, capaz de identificar cada cliente dentro de um estabelecimento. Foi o que esses quatro sócios criaram. Inteligência artificial para o mercado do varejo. Então hoje eu consigo de uma forma automatizada, usando da inteligência artificial, entender cada vez que o cliente frequenta a minha casa. Eu consigo inclusive poder trabalhar ações de fidelidade, como por exemplo, digamos que eu tenho um restaurante e eu decido que todo o meu cliente que vai pela quinta vez lá merece ganhar uma cortesia, um chope. Eu consigo fazer com que o meu sistema identifique essa quinta visita e o próprio sistema envia uma mensagem para ele dizendo assim, vamos lá, João, obrigado pela tua visita, mais uma vez você é muito importante para mim e hoje eu faço questão de te pagar o primeiro chope. O negócio desenvolvido pelo grupo ainda é uma startup e funciona dentro de uma incubadora mantida por três universidades e um sindicato de Joinville. Eles começaram a desenvolver o projeto há dois anos e já tem mais de 100 clientes e estão em negociação com o investidor estrangeiro. Nosso principal valor hoje é as conexões e está nesse ecossistema que movimenta assim, então está desde promover capacitações que deem mais conhecimento tanto para os incubados como para pessoas externas e essa troca tanto de a gente estar buscando pessoas externas para conectar como aqui internamente. Tecnologias capazes de reduzir custos, como taxas bancárias. Já imaginou uma economia de mais de 50%? Pois isso já é possível. Fernando e outros dois sócios criaram uma plataforma online de automação de pagamentos. Hoje a gente já tem 40 clientes ativos na plataforma e esses clientes enviam diariamente pagamentos que eles precisam realizar e a gente automatiza esse processo para eles. Então hoje a grande vantagem deles é tirar o trabalho operacional e economizar com demanda de pessoas. Essas pessoas que eles tinham para fazer os pagamentos, hoje eles são alocados para outros trabalhos dentro das empresas. Transformar Joinville em uma cidade inteligente, com novos produtos, serviços e mercados dentro da mais recente fase da revolução industrial. Essa é a meta para os próximos 20 anos. A responsabilidade desses setores não é substituir a matriz econômica, mas é dar condições para ela poder se reinventar nessas próximas duas décadas. Então ele vai ampliar a competitividade do nosso mercado. Se reinventar foi o que João decidiu fazer com a agência de publicidade, hoje totalmente em formato digital. Entregar também a nossa estratégia, a estratégia de comunicação do nosso cliente nesses novos ambientes, Instagram, Facebook, com inteligência, com criatividade. Então a agência precisou entender essa nova linguagem e entregar a marca, entregar resultado nesses ambientes também. Por isso a gente teve que se reinventar. Quem não se reinventar, quem não se atentar para que o consumidor, que tem o poder e eu me adaptar para isso, vai ficar no meio do caminho. Buscar novidades para se manter à frente dos concorrentes é o que tem feito há pelo menos 10 anos essa empresa, uma das maiores fabricantes de compressores para refrigeração. São 600 pessoas dedicadas à pesquisa e inovação em seis países. 120 vêm de diferentes universidades, professores, pesquisadores, estudantes e engenheiros, que em espaços interativos como esse, pensam em soluções e estratégias inovadoras para a multinacional. Esse é um dos 50 laboratórios da empresa. Aqui, depois de elaborado o projeto, os profissionais conseguem analisar de forma, olha só, virtual, cada detalhe, corrigir erros se necessário e só depois enviar para a fábrica. Com esse equipamento, a gente consegue, antes de colocar o nosso equipamento que foi projetado no meio fabril, a gente consegue detectar os erros e aí minimizar esses erros e implantar já o equipamento sem problema nenhum na fábrica. A gente investe consistentemente 3 a 4% do nosso faturamento global em tecnologia, independente do cenário econômico, independente do momento em que a gente vive. Eu acho que o benefício que a gente vem extraindo disso é que, a todo momento, a gente lança a tendência ao mercado. A gente está sempre à frente da indústria, a gente está sempre buscando inovação, a gente está sempre buscando trazer para os nossos clientes os melhores produtos, as melhores soluções ou a vanguarda de tecnologia e de inovação. Máquinas inteligentes, com capacidade de percepção. Tecnologia que, em algumas empresas, aqui já é realidade. Investir em inovação e em pesquisas para tornar este universo industrial da maior cidade de Santa Catarina no mais avançado do Brasil. E se depender dessas e de tantas outras mentes criativas, quem sabe, num futuro próximo, alcançaremos sim essa nova economia. Com o acesso ao mercado que a gente tem e com a capacidade de investimento que a cidade possui, é muito provável que Joinville, a partir dos próximos anos, tende a liderar os rankings que colocam cidades inovadoras, regiões que mais inovam, por conta dessa pujança que nós temos.